E agora nós vamos mostrar pra você um pouquinho do condomínio Torre de Andaluzia, que tem uma localização muito privilegiada, não é assim, Mocconi? Super privilegiada, fica na Vila Formosa, no alto de uma colina, um lugar maravilhoso, uma vista muito bonita, tudo no seu entorno, hipermergados, faculdades e tudo, fácil de chegar. Fácil, realmente muito fácil. Como é que faz pra chegar? Já vamos aproveitar pra falar? Quem vem pela Avenida de Canduba, o segredo é João XXIII, tá certo? Quem vem pela Rio das Pedras, acessa João XXIII. Quem vem pela Conselho do Carrão, João XXIII, tá certo? Subiu João XXIII à esquerda, Rua Coruena 75, chegou. Chegou nesse empreendimento prontinho pra morar com apartamentos de três dormitórios, sendo uma suíte, sala pra dois ambientes, uma ou duas vagas de garagem. E o lazer também é uma maravilha. Muito bonito tudo, né? Tá certo? Você tem um lazer muito gostoso, tem segurança, 24 horas, tem a portaria, tudo cercado. Você tem playground, salão de festa, salão de jogos, sauna, quadra poliesportiva, piscina adulta, piscina infantil, enfim. Tem churrasqueira, não é? Aliás, fantástica a churrasqueira, hein? Nossa, é maravilha mesmo. Então você não pode perder, não. Agora, eu quero já passar uma dica antes de falar, né, de parcelas de pagamento, enfim, que é sobre o financiamento, que é a Caixa Econômica Federal. Mas se você não der realmente uma acelerada, aí você pode até perder o negócio, né, pra financiar pela caixa. Se não for rápido, vai perder, porque é imóvel pronto pra morar. As regras estão mudando, já mudar. Se não correr, vai perder. Quem quer a garantia da Caixa Econômica Federal, as facilidades da Caixa Econômica Federal, tem que correr. Tem que ir pra esse final de semana, rapidinho, lá pra fechar negócio. Preço total à vista, Muscone? Tenho de uma e duas vagas de garagem. Vamos falar de uma vaga de garagem? Vamos. Três dormitórios, chuítas e uma vaga de garagem. Preço à vista de apenas R$ 69,8 mil. Quer facilidade? Sem nenhum problema. Três parcelinhas de R$ 3 mil, assume o financiamento da Caixa Econômica Federal, acabou mais nenhuma despesa. Já recebe a chave? Recebe a chave, pode morar tranquilo, sossegado nessa maravilha que é o outro. Maravilha, vai pagando as prestações mais baixas que um aluguel. Então não pode perder oportunidade de jeito nenhum. Fica na rua Curuena 75, que é a esquina com a rua Cipriano Rodrigues, na Vila Formosa. E o telefone qual é? 69-10-88-44. Visite o Decorado, você vai gostar, não perca tempo.